Deixa quieto, já perdi muito tempo, é importante cumprir o voto. Pode pegar o dinheirinho. Voto concluído, do Napoleão. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor e são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excedem a norma mortal. Antes de ser global, mais 8%. Ok. Protector do Reino. Se a Lady Vigor. Não, ele é bom na parte, não. Pode colocar vida. Minha força e a sabedoria são suas. Inclusive, quando eu posso melhorar vocês? Você já é o level 5, amigo. Ah, nossa, é o level 4. Verdade, verdade. Você sabe quem eu sou? Estranho fora! Você pode colocar... Esse daqui. Passar menos tempo bebendo e mais tempo treinando, paga os dividendos. O ataque vai fazer corpo a corpo mais um para os bandidos do exército. E aqui vamos colocar a terra abençoada de novo. Assis da senhora com você. Valiante, Lorde. Minha força está NSA. A minha força foi cumprida. Minha força da presidência é meu Deus. Ninguém! Pois minha santa cólera não conhecerá limites. Tinha que ter mais um aqui, né? Porque falta uma parte ainda. Que aqui é honra é tudo, cavalaria é tudo. Então antes de ser lendário dos guerreiros do caos, demônios do caos, esquive, encontro dos vampiros ou costa. Eliminem em batalha cinco senhores ou... Devastar cinco povoados grandes. Valentia. Eliminar cinco senhores. Ué, já começou com um? Você sabe quem eu sou? Para agora, sim. Seja o favor da senhora. O que você busca do Asura, viajante? A mágica se enlouqueceu. Os antigos mais caros que você não tem, A mágica se enlouqueceu. O mestre de alta velocidade. Seja a terra! O Saffir é o que a gente tem. A mágica se enlouqueceu. A mágica se enlouqueceu. A mágica se enlouqueceu. O mestre de alta velocidade. Agora, antes da glória! Descobre isso! Descobre isso! Você chamou? Repel! O que você... É hora? Então... Posso... A escuridão vem! O que você... 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 A escuridão vem! A escuridão Que você... Não, eu também não pretendo beber não, velho. Acho que mesmo é em propósito. Essa é a Britúnia. Eu sou sua filha. É, eu penso bem por aí também. Esse negócio de beijo. Ah, eu beijo pra ficar alegre. Pô, alegre eu já sou, já, velho. Eu beijo pra aguentar a vida. Cara, é ela, velho. É uma bosta, todo mundo sabe. Deve a gente fugir. Amanhã é quarta? Provavelmente eu faço. A caça eu acho que começa. O que que isso me afeta? A caça eu acho que começa. O que que isso me afeta? Hora ter um comportamento agressivo contra os vizinhos. Deixa ele vir com graça. A senhora foi escolhida. Meu inimigo está com você. Formador de fãs. E aí Exército do Calfrans. Onde você jogou seu exército, Calfrans? Seja preparado, Assur. Eu sei a minha destinação. Eu os enrolar. Acho bem difícil que seu exército tenha que fazer alguma coisa aqui, mas vamos lá. O que que é isso aqui? Pinhos Sangrentos. Quando chamam Goblin, Hachnik e seus goblins da floresta saíram dos Pinhos Sangrentos para Solar Reitland. Calfrans marchou com seu exército e derrotou os invasores em uma batalha turbulenta. O êxito fortaleceu o reino de Frans, mas quase lhe custou a vida. E aqui? Tumba de Marbad. O rei humano que fez ritos funerários aos grandes heróis. Portal Bravura. Salvando o Sigmar dos Pére Verdes na passagem do Fogo Negro. Os heróis que salvaram o Sigmar. Pegou a Sigmar aí. Protector do Reino. O que que você perdeu? 3, 6... Ah, perdeu um descargo aqui. Inclusive, esses daqui já estão level 5 já, hein? Ah, deve ter os formais desses Echor Rubber Burair aqui. Não sei como é que fala isso. Que é um pouquinho melhor aí em questão de status. E você pode virar esse daqui. Waylayers. Tem ataque ao despedaçador ou não? O que que é isso aqui? Bem, dá pra abrir aqui. Esse daqui só dá pra virar level 8. O Senhor da Bretonnia! A glória da senhora que seja para você! Muito bem, se você insistir. Vamos lá! Você sabe quem eu sou? Muito bem, eu vou. Eu vou para você. Vá! Você sabe quem eu sou? Trabalhado pela torre branca. Volta! Poeta, veja tudo! Volta! Eu trago o fogo do Azurian. Vou devolver o exército que eu já fiz o que eu queria. De volta aí, velho. Obrigado pelo empréstimo. Ajudou muito. Eu vou encontrar uma guerra. Estrela em seus defendentes. Estrela em seus defendentes. Nunca! Nunca! O Centuário de Kane não pode cair também, velho. Não tem debuff, não... a indústria é só na região local. Ela só tira a render da região local. Se eu não estiver fazendo na mesma cidade, aí... não... não afeta nada. Seria que não tá dando penalidade nenhuma aqui no... no que tá gerando. Só do clima, mesmo. Tá, vou ter que voltar com o exército dos bandidos ali para o Arrow e talvez a gente tentar ajudar ali com tudo prazer. Você paga na terra britônica, eu tenho a sua vontade e vou ter agora. Pacto de agressão, aceito, já que você está em guerra com tudo prazer. Nosso tanto de exército dos elfos que estão indo para cima da Morafia ali, meu amigo. Não sei se vocês conseguiram ver ali, mas eu vou mostrar. É, falei que não dá tempo de melhorar aqui. O cara está indo para o altar ainda. Ah, não. Deixa o meu altar aí, cara. Só vou voltar com o Luin quando eu terminar de bater nos demônios do Império ali. Eu não vou focar no Vortex de novo não agora. Se eu salvar o Império, a gente tem mais chances de sobrevivência. É, acho que pro saco não porque eles não ocuparam, mas ainda assim não atrapalha, né? Não vou me dar um pedido pra morrer, né? Eu não vou me atrapalhar com a Orca. O que eles são ilegais, que precisam de escurrir dos meus lindos. Ah, é pedido pra morrer, né? Colheita próspera Uma colheita generosa nos deixou com um acidente raro Que pode ser distribuída imediatamente Ou estocada para o futuro Hum... Futuro Crescimento é bom Heráutica de bastone Bastone não existe mais Então vamos só fazer nada Bastone, berço do unificador E origem de nossa linhagem Sua linhagem Beleza Tem alguma coisa que posso pegar emprestado para ajudar a defender ali em cima? Olha aqui o tanto É o que eu duvidei A guardação de santuário de Manan está de boa Essa aqui talvez caia Eu estou pedindo não destruí-lo Guardiã Glória A glória A glória Armada em fé Onde o Senhor está querendo ir Agora não sei se eu espero o cidadão aqui Inclusive Que é o Senhor está querendo ir Você pode começar pelo menos com um movimento de campanha Hum... Vou mandar ele lá para o Vortz Vem lá para o Vortz Agora não sei se eu vou passar um dos vampiros O Norskano na minha costa aqui ia ficar de veras bastante incômodo. Vou voltar, velho. O cara tava indo em linha reta pra cima ali e voltou agora, só que eu tô indo pra seus vampiros. Aqui, inclusive, a gente pode trocar umas tropas dessas Kisu, hein? Vou deixar pelo Global mesmo porque é isso. Aí eu tenho 4 peregrinos com esse. Cavaleiro, a gente pode pegar o Cavaleiro do Rei aqui também, né? Melhor que nada. Vamos pegar... Pega um desse daqui. Pega um desse daqui. Deixando o exército devido decente aí. Pra ajudar nas tretas. O Avelorn, duvido de atacar esse cara aqui, velho. Seu exército infelizmente não tá forte pra pedir emprestado, velho. Como você disse... Esse daqui também tá meio machucado. Como é que o cara recruta um monte de arqueiro camponês? Ao invés de usar arqueiro elfo, que é muito melhor. Mágica! Você vem para me ajudar a me avançar. Lorde da Glenda... O Empire! Obe! Até a Grande Ortodoxia quer ser meu vassalo, velho. Ainda não vai adiantar muito o repou alguma coisa agora. Aqui... Talvez se eu colocar um senhor pra ajudar a defender. O exército dele tá fraco já. Foi bem danificado. Caralho, esse maluco aqui! Olha a barba! Tá, porra! Ih, rapaz! Senhor sem coroa! Não tinha isso aqui ontem. Finalmente colocaram... Ouviram meus pedidos e colocaram o senhor faceless. Maravilha! Tá, quem que é o próximo da lista aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem que deixar alguém aqui pra defender, velho. Lion L. Johnson! Vai ser esse cara cabeludo aqui, que eu achei ele bacana, velho. A glória da senhora seja em você. Cara, eu quero usar o machado, velho! Tamanho da... Nossa, esse... Respeito! Gostei desse cara, velho! Lion L. Johnson! Adorei esse cara. Cavaleiro Bretonio do povão esse daqui, barrigudinho. Beleza! Sua missão por enquanto é só segurar um pouquinho, amigo. O E tá firme. Senhor e herói! Senhor e herói! Senhor e herói! E você, minha filha? Full speed, Assure! Ah! Aí eu tenho que ir. Quem nos envolve? Devido ao vício pela bebida, Lionel acabou por desonrar sua família. Que isso, cara! Cavaleiro, velho! Respeitar! É só um cavaleiro barrigudinho, velho! Qualquer filme que você pegar antigo aí de Rei Arthur, os cavaleiros é barrigudos! É muito trigo de camponês alimentando ele, velho! É muito trigo de camponês alimentando ele. Você pediu por um boon. Falta, e eu vou... Fítimo! Fítimo! Então, maravilha! Eu vou ver isso terminado Ai, droga, você é impossível, cara. De verdade. Eu concordo. Highest. Muito bem, se você insistir. Você procura conselho? Minha pedra está pronta. Seu plano é bom. Eu vou fazer o que eu posso. Minha recruitment foi. Não. Dá pra um canhoto fazer direito, né. Hum... Esses dois caras aqui, sei que o que eu vou colocar neles depois. Isso vai ser assim. Cada um vai ser tão forte. Forte e honra! O Reino Luiz. Você já tem dano perfurante Ataque desperaçador eu acho que seria meio inútil Então eu vou de resistência física Vocês do grau já tem perfurante mágica de grande Então Desperaçador também seria meio inútil Porém vocês também poderiam destruir ainda mais Já é uma ignorância O que é isso aqui? Agora não perde o ataque mágico Isso é bom Então eu vou de devastador E aqui acabou o meu negócio Sobrou um negócio de piedade Vamos ver se vai dar falha Atenção É não sei se deu falha Do you wish the lady's favor? Não É não sei se deu falha É não sei se deu falha Mas eu não sei se deu falha O que é isso aqui É não sei se deu falha Amém. Tem o Singlan, tá lá no YouTube. Tudo que você não reconhecer do jogo base é mod. A parte boa deu pra pegar o Trog. Negócio bom de jogar facções benignas é que o jogo vira um caos completo. É, então. Essa que é a graça, né? Pretoria ganhando é mod? Ah, não. É habilidade mesmo, brincadeira. Boa noite. Barson Ling, mais uma facção de Norsk. Ai, eu preciso salvar o Império logo, velho. Senão eu vou ter que brigar com muita gente sozinho, cara. Ondeia vampiros. Von Karsten cruzaram o nosso caminho. Despejem a ira sob a linhagem maldita deles. Eventuação de heróis bem-sucedidas quando esconde os vampiros. Caçador de Trolls. Manoal maria entre sua espécie e Trog é epítome da sagacidade. Ele não ficará caído por muito tempo. Derrotou o Trog. Força da arma mais 3%. Bons com tranquilidade grande mais 15%. Cadê o sucesso? Tá com a guarnição lá? Boa. A força e a sabedoria são suas. Sim. Vou ficar em marcha ainda. Amanhã que eu vou, já vou atacar ele aí, velho. A gente aguenta. Agora que eu coloquei cavaleiro no exército ali, dá pra peitar. Vamos colocar... Nossa, ele reduz o custo de recrutamento na província. Se fosse pra todas as províncias, ele é bom. Pode botar esse aqui de resistência da distância, já que você tá num bicho voador. E aqui pode colocar canalizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos. Direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Tá. King Luan. Eu não vou alcançá-lo ainda, mas pode ir subindo. Para a senhora. Eu vou diminuir esse gato. Desculpe. Ahn... Correte. Esses caras ainda tão passando pra cá, hein. Cola pra cá. Beleza. A Glória da senhora que você tira. Protector do rei. Então, você sabe quem eu sou. Um prazer no monstro! Confia! Pesadinho Roman! Infelizmente, foda-se foda-se Top 2 guerreiros-fímeros da história da Moedade Para a senhora Fora-se, meu senhor! Fora-se Fora-se Tentando deixar a galera muito junto aqui E vocês eu vou ter que deixar aqui mesmo, porque se eu deixassem sozinhos vocês morrem Fora-se Meu senhor? Fora-se Na luz da senhora Fora-se 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 Cozart Fora-se 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 Torque-se Fora-se 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 Para as minhas senhoras! Anon! Crew Bretonian! Swiftly! 90 para a batalha! Pronto, marcha! Não se torna a batalha! Esse barco foi meio cagado, tá bom! Cosa de Cormor! Cosa de Cormor! Cosa de Cormor! Muita ele! Pronto para a batalha! Corte! 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 Tentou! Corte! 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 Tentou! Corte! Corte! Eu estou fazendo esse preço! Eu tenho. Corte! Eu estou fazendo esse valor! Estou mais forte! tem de ver Como é que você sabe que eu estou aqui se eu nem fui revelado ainda? O que você sabe? O que você sabe? Com vocês! Knights do realm! Posta! Para a senhora! Pronto! Trampo! Para eles! Peasant do homem! Esquire! Pronto! Para a senhora! Crew Bretonniã! Posta! Pronto! 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 Infelizmente eu vi por causa dos 3 barcos... Beleza! Caiu o mamutinho... Ataca! Como você disse! Sim! Faça o seu pedido! Raça! Kill eles! Pronto! 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 Glória! Pronto! Paios! Re zurda! Eu vou voltar! Mantenha o sinal! Para a senhora! Mano de Bretonnião! Essas barbaras aqui tão quase... Pode continuar atriando os mamutes aí Flores!! Marro! Láro! Marro! Battle, ready! Batto, ready! Vamos para a base! Oitocentos de vida! Caiu! Atirei esse guerreiro firme de arma grande! Rodman! Kill'em all! Squires! Questing knights! Recoce! Show-nos o fluxo! Kill'em all! Lord of Botania! Quais ordens? Como você disse? Morreu! Morreu, está tudo certo! Deus nos ajuda! Para a guerra! Lord! Rapidamente, lads! Para a senhora! Pegue-os! Por favor, deixe-me de novo! Por favor, deixe-me de novo! Haja monstro! Haja monstro! Ainda bem que está em marcha, porque aí vai morrer todo mundo! Muito bem, Napoleão! Pode pegar os spores que eles estavam segurando no barco aí! Rival para o resto da vida! Então você sentou o sarrafo no desafiante eterno? Ele vai pedir revanche! Pode ter certeza! E não vai demorar! Derrotou o Ulfric, o errante! Bônus de infrataria mais 5, Bônus de vestida mais 10%! Minha força e a vontade são suas! Agora volto que a gente precisa repor! Eu te abençoarei! Estranho! 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 A glória da senhora seja em você! A glória da senhora seja em você! Existe várias hastes рав plein! Adoro herói suporte, pode usar defesa com o rebento, maga e banho da perdição melhorada! Il Recebido! OARY0S de Lv3! Boa cruzada! Minha reputação me precede Descubra isso! Minha força e sabedoria são suas E... Que mais? Catapulta? Inclusive eu peguei seu voto? Achei que não Parece de subir de nível 5 vezes Coloca, já que a gente tá brigando com o Elfo Negro Pode colocar... Escudeiros Só porque aquele cara usa um machado muito estiloso Acho que vou fazer exército dele tematizado de cavaleiro de chão só Não vai ter cavaleiro montado Vamos ver se fica bacaninha Artoar... Não tenho dinheiro pra fazer o Marco Infelizmente, faz um negócio de público então E... Grungzint Pode fazer esse daqui A adega Acho que eu não li a adega, né? Adegas escuras e úmidas não são muito convidativas Mas são de extrema utilidade para todos Reina decoente de indústrias mais 25% na região local Alcance de movimento em campanha mais 10% Para quem começar nessa região Desgaste menos 5% a defender cercos Capacidade de recrutamento local mais 1 E munição mais 10% a defender cercos Perfeito Perfeito E... Passamos Próximo turno a gente mata os vampiros E se o Aegon não vinha atrapalhar também, né? E se o Aegon não vinha atrapalhar também Você deseja o favor das mulheres? O Êgon não vinha agora Um... Já está danado Devolvi Usando Páinte Seja Agora Páinte Páinte E aí É, provavelmente quando eu for atacar Norsk, eu vou ter que passar tudo pro meu vassalo Porque se adaptar tudo aquilo ali não vai rolar não, né? Talvez eu fique com uma província só Pra poder repor lá melhor, mas meu vassalo vai ficar com o resto Qualquer um deles Sem condições de ficar ali, né? Acho que a facção do Aegel já jogou, então não vai declarar guerra em mim agora Ah, tem como não, ia levar muito tempo, né? Só até acabar a guerra você já ia perder vários processos de adaptação Ok Pode ficar, velho, à vontade A galera chegou em peso ali já em cima Opa Ah, derrotaram o exército que tava aqui também? Nunca duvidei Ó, se não derrotaram, deve estar por aqui ainda então Qualquer coisa eu faço uma emboscada aqui Dardo nas trevas, que nome, hein? Tá aqui, nossa, tá com peste pro voar também, velho Boa Nunca Nunca A senhora e a minha direita Dá licença Quase que eu subjulguei sem querer A senhora escolheu Eu vou prevalecer A senhora Ela tá com peste mas a gente arruma rapidinho isso aqui A tributo adquirido desse tuidor Ah, eu tinha perdido a tributo e ganhei de novo Vendeu essas amuletas e joias, eu levarei tudo, eu já li esse aqui Legião da Perdição morreu Legião da Perdição morreu Legião da Perdição morreu Legião da Perdição morreu Lewin Vamos colocar pra você Mais investida Você já convivei tudo ali em cima, né? Então pode colocar aqui, sei lá E você pode colocar a liderança Inclusive esse paladino tá sem nome, né? Temos algum nome para paladino? José José Labelle Imagina os Reis do Caos de Khorne se adaptando É só plantar milho, pô Plantar milho que dá certo Com o Rony dá pra jogar pro level 5 Com o Rony dá pra jogar pro level 5 Não, pera 15.200, é, melhor gastar agora Porque senão depois eu não vou jogar esse dinheiro E aí esse decrescimento pode tirar Porque não precisa mais A gente coloca Talvez o De renda gerada Embora aqui não dá muito dinheiro, né? Só o porto que dá dinheiro Então Custo de recrutamento reduzido E capacidade de recrutamento local Mais dois Vai ser mais útil Eu vou te indulgar Eu vou reparar aqui Mas eu acho que nem vai dar tempo De fazer alguma coisa Eu tô achando que ela não bateu no exército Porque o exército da Laira tá full Eu acho que o cara tá aqui escondido ainda E aí o palpite Daqui dois turnos terminando de fazer o nosso marco ali do Santuário de Kane Napoleão Napoleão Ainda não tá descendo mais no exército de Norsk Então por enquanto Pode descansar Coração selvagem O arcanista entra em harmonia com a magia selvagem Canaliza e expodera arcana ancestral Beleza Protector do ralmo O bom O guerreiro O gorsele está com o Carl Franz Slaughter Aprocute-nos, friend É... O postinio até atacar o Engel Ali Mas eu acho que Poxa, a briga com ele agora Vai ser meio complicado O que você acha, Counselor? Minha força e a sabedoria da minha vida. A economia vai estourar no próximo? Acho que não. 5% ali não vai mudar muita coisa. Deixei de reduzir o recrutamento no custo, já que tem unidade que é muito cara pra puxar ali. Carcassone? Ah, vai terminar de precisar já? A Heráldica? Então, sim. Nesse caso, sim. Nem vi que tava terminando. Cara, o cara não tava escondido aqui, sério mesmo, velho. Eu jurava que ele tava aqui, velho. Então tá bom. Tá fora que o Império tá tão dividido que mesmo que eu passe cidade, não vai pra nenhuma facção que tá forte. Se passar pra Reikland, ela não vai aproveitar. Se passar pra Midland também não, porque ela tá fraca. Nordland também não aguenta. Se é só a Reikland pra passar cidades, tá bom. Se pegar a cidade, já passar pra ele. O Império tá, velho. Tá triste. Ele não confedera mais, parece. Heráldica de Carcassone. Foi o Duque de Lambarde de Carcassone, um notórios companheiro de Gilles, unificador que em primeiro adotou a imagem da espada na Heráldica de sua facção de... Eita. Sua nação... Eita, tá foda. De sua nação. Embora a Carcassone tenha sido uma das poucas províncias da Bretônia, não seja um palco de uma grande batalha. Lambarde... Lambarde é aquele cara do seu santo, não é? Vai, Lombarde! Ou é do seu ratinho. Cavalgou para as batalhas, saindo vitoriosa em nove delas. A lâmina simboliza a cultura cavaleira de Carcassone. Evidenciada pela tradição secular de presentear todo o recém-nascido com uma espada recém-forjada. Ó. Presente foda. Feita para ser tocada pelos rebentos assim que eles adentram ao mundo. A espada é então posicionada no alto dos berços até o dia onde puderá ser brandida. Achei foda, tá? Achei foda. Farei igual. Exigir fidelidade. Vamos lá. Os filhos de Carcassone ostentam o símbolo da espada. Insignia da cultura dos guerreiros. É meu. Conclui voto, tá? Calma aí, que eu preciso organizar agora os exércitos. Aqui, pode tirar isso. Pode tirar isso. Pode tirar isso. Pode tirar isso. Esse. Hum. É que aqui tá um nerfando o outro, né? Deixa a fazenda. Feri ainda tá, velho. Brione. Seria muito bom deixar a fazenda aí, mas eu acho que tem marco, não? Tem recurso. Sal. Então tira só o moinho. Na verdade, tira os dois que eu vou fazer moinho e... O sal e a guarnição. Carcassone eu sei que tem marco. Quase certeza. É, tô aí da feiticeira. E também tem recurso. Tira essa fazenda aqui. Vou colocar a guarnição. Esse pode deixar. Minha reputação é possível. Franciscos do Boa. Outro cara de machadão, mas o ali em cima é diferente. Muito legal esses modelos, velho. Nossa, adorei esse mod, cara. Queria que tivesse um mod de 20 variantes pra todas as facções. Você vai mandar embora, amigo. Não irei te utilizar no momento. Ahn... Fada Feiticeira. Onde você tá, meu filho? Nossa, o que você vai fazer aí, velho? Eu sou a Fé. Você procura uma profecia. para te salvar e ali em cima. Só para te mandar embora. Tá, falta alguém? Aparentemente não. Vamos pra... Cá. O Lúmer? O Lúmer. Meu pau está preparado. É tudo bem, hein? Você é muito mais importante do que pontão dos escombros. Eu sou o sangue da S.H.I.L. Por a luz da senhora! O capítulo do Reino! Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, se você insistir. Vamos fazer o juramento de mana, porque vai vir muita gente pela água. Então, compensa. Agora que eu chego com outro exército, eu acho que vou voltar você para cá, para a gente poder recrutar mais rápido. Vamos para o caminho! A ideia é chegar até a S.H.I.L.I., A ideia é chegar até a S.H.I.L.I.L.A. Tem um tesouro ali em cima, hein. Desenvolvido! Eu me tornei, eu me tornei Você tem uma missão Qual é a tecnologia? Parravon tá morto, Kitane tá morto, Artoala tá morto, Bordelot tá morto Esse daqui seria bom pela economia camponesa, mas eu ia perder muito turno pra pegar esse daqui Esse daqui também dá praticamente a mesma coisa daquele de coroné, só que sem ter que perder mais tempo Buff pra camponês Armadura mais 10 para todas as unidades não cavaleirescas Interessante Mas acho que eu não quero esse daí não Tempo de construção menos 1 para construção de povoado capital de província Interessante esse daí, hein Velocidade mais 10% para cavalaria também Tá, decreto Pode colocar, Bordelot dá um pouquinho de dinheiro aqui Aqui eu vou deixar o de 5% Brione É como que a gente teve que tirar bastante coisa de... De renda, agora vai dar uma queda a renda aí, né Mais de mil vai cair Porém você tem... O que é isso que faz? É uma toida feiticeira O que faz a feiticeira por ter aquelas paredes de pedra? O que elas estão fazendo lá? Temos o direito de saber Ah, dá bastante piedade por turno Isso é bom O dinheiro não vai dar nada então Deixa o de crescimento até a gente pegar level 5 Acho que em Bordelot também Deixa o de crescimento até pegar level 5 Melhor Outro decreto aqui Mas o Sorcal Também Vamos lá mesmo Tira esse aqui também, vai Ih, aqui tem mais coisa, hein Acho que eu tinha lido esse daqui de baixo só, né Caverna do Dragão Oceão Conhecida simplesmente como a Caverna do Dragão Oceão Ela já foi lá de um infame Draco Dizem que ele veio do extremo oriente A criatura não é vista a uma eternidade É, também tá um crânio dela E como é que vai ver ela? Ravina de Grimenhagen A infame cidade morada de Grimenhagen Já foi devastada pelos homensferas várias vezes E reconstruída pelos estoicos midenlândalos Tantas vezes quanto A ravina sobre a qual a cidade se estende É uma importante rota estratégica Midenland adentro Mas também acredita-se ser um caminho das feras de grande fluxo Isso explicaria porque tantas manadas vão parar nos muros de Grimenhagen Ok A cidade está devastada, por isso que não está ali A cidade que falta da província de Marenburgo está com o Carlos Francisco Então vamos lá O que é que eu quero a cidade? Educação É uma coisa que eu preciso Eu tinha testado ali, estou com duas cidades da província, mas não quer me dar não Mãos sangrinhas que está com a ordem dourada A tribo do Fosso Negro 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 Para apesar de ricos mercadores e investidores A espera dos lucros na terra firme Se antes de que tal naufrágio apresenta uma oportunidade rara de enriquecimento, você navega em direção à região Porém, como esperado, outro tomara conhecimento do acidente Você pode seguir rumo ao tesouro Mas isso pode culminar em um confronto no mar Que venha o confronto Bravo Me dê, me dê Navegador Nem todos conseguem ganhar o respeito de um marinheiro Mas um bom capitão faz parecer que é fácil Conquistou vitórias em várias batalhas navais Lidera-se mais 5 ao voltar no mar Também a riqueza deriva no mar aberto Cedo ou tarde os piratas aparecem Não tardou até que um galeão produzido por um almirante vampiro um tanto beligerante Surgisse com um arsenal de canhões laterais E armas sibilantes de pólvora negra Bloqueando a passagem Após derrotar o flibusteiro morto-vivo Você pirou os cofres do galeão inimigo Em seguida partiu para coletar os espólios do comboio Ok Se a senhora ganha Pior que a guarda das profundezas melhorou muito desde o começo Agora que elas têm fome Estão conseguindo brigar um pouquinho melhor Estão conseguindo brigar um pouquinho melhor Está no seu exército O que eu vou colocar? Buff para os peregrinos O padre pode aumentar a mobilidade Você reposição Com 4 para o level 4 Hum Por enquanto segura ai Vou ver se vou gastar ai Por enquanto segura ai Vou ver se vou gastar ai Eu não quero nem Por enquanto Não Esta toda O problema é matar ela em si Aqui Tem um dano mágico Oficina de Sergo. Os Trabucos maiores são fabricados em oficinas especializadas, onde os mestres de carpintaria trabalham para levar essas máquinas devastadoras à guerra. Ok, o liberado Trabucos abençoado. Minha força e sabedoria são suas. Paios! Lord! Crácia, vamos levar a fazendinha, colocar a muralha. Largação aqui também. Rio Brienne. Ixi, aqui tem muito mar, calma aí. Um altar de manã, tem a orquidária do vale. Eu tô aqui sambando na cadeira tentando me arrumar. Tá muito calor pra ficar encostado nela. Deixa eu ver as outras opções. Carcassone. Aí só tem um marco mesmo, né? Vamos botar o sal aqui. O sal sedimentado é minerado em escavações de salmura. É um trabalho desagradável e perigoso, mas perfeito para classes baixas. E aqui também guarnição. Aqui guarnição também. E fazenda e... A ferraria depois pra pegar o bônus de armadura. Eu realmente espero que a guarnição se segure com essa galera aqui, viu? Eu acho que não. E ela falou, eu acho que não. Deixa eu ver quem que é o próximo que eu poderia recrutar aqui, porque... Qualquer coisa eu deixo pra defender, viu? O próximo é uma Maga das Feras. A Maga das Feras, no momento, não ajudaria muita coisa aqui, viu? Sendo sincero. Precisaria de alguém porra dele. Eu disse, não! A minha reputação precede-me. Vou tirar ela do cavalo que ele fica empurradão de machado. Não dá pra tirar ela do cavalo. Então, Adalhard, segura as pontas aí, viu? Só momentaneamente. E... passando. Vou colocar um paninho na cadeira. Aquela bolinha de carro. Bolinha de carro. Não, eu não preciso não, é só porque tá calor mesmo, velho. Ah... Cor comercial, sim. Cor comercial, sim. Cor comercial, sim. Cor comercial, não, não. É só para falar. Caralho. Cor comercial, sim. O que é? Cor comercial, sim. Cor comercial, sim. Doce para lá em casa. Eu falo com. Em... Não atacou ainda Eu jurava que ele ia alcançar esse turno Ah, cadeira de escritório, cadeira gamer é a melhor coisa Pra você ficar aí horas sentado Sem sofrimento, né Eu comprei essa daqui, nossa Minha vida mudou Foram sei lá quantos anos da minha vida Sentando naquelas cadeiras de bar da Brahma, sabe Eu já tinha uma cadeira de presidente Mas ela era muito ruim, né Eu deitava nela assim Como ela era de madeira, não era de metal Aí quando eu deitava, ela ia muito pra trás Aí toda hora eu achava que eu ia cair Aí eu fiquei puto vendido Aí essa aqui da GX Racer em corso dela é metálico Então quando você encosta ela nem mexe O jeito que você travar ela, ela vai ficar Eu vou diminuir esse garrison Bom, beleza, vamos atacar a guarnição aí que deu certo Já ajuda Dá licença agora que eu vou ajudar a recuperar aqui uma cidade Os orcs estão de conluio com o caos aqui Olha os guerreiros do caos ali na guarnição Eu vou lutar isso aqui pra ver as unidades novas Então, bora lá Eu vou ficar aqui mesmo Vocês aqui Não lembro se os cavaleiros do grau sempre tiveram 30 só Mas tô achando um pouquinho Falta colocar só um escuderio da infantaria aqui também Mas tá tudo certo Vamos lá, esses carinha que são os meus companheiros do graal Então eles usam aí massas gigantescas e machadões Esses daqui, você já conhece Nada de novo Escuderio da infantaria, né Nada de novo também Qual mais tem aqui? Esses daqui Homem de arma real e de arma de haste Através de usar aquele garfo fodido Eles usam uma arma realmente Feita pra matar os amiguinhos, né De novo a gente também tem aqui Os cavaleiros do graal Essas belezinhas aqui A gente pode comparar aqui lado a lado Com os cavaleiros do reino, né Visualmente não muda muita coisa Só questão de força E os cavaleiros errantes que você já conhece Do movimento nomado que estamos usando lá, né Que ficou encarregando essas relíquias Eu não tinha feito um marco Que os cavaleiros ganhavam algum poder, velho E qual cavaleiro que era? Se era esse? Agora eu não sei Mas enfim O que que tá vindo aqui mesmo? Ah, é pouca gente Minha maga pode cair quietinha Bora lá Vou mandar uma infantaria mais fraca na frente Porque aí a gente já aproveita e coloca ela Como você falou Platinum Defendentes do regalo Essa meia Pra já achei Smash Eu passo no passo Show de si Apenas os cavaleiros! 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 Para a Bretonnia! Os cavaleiros! Fecha os cavaleiros! Creta-se! Só mais um pouquinho... Beleza! Ameaça neutralizada! O que é isso? Para minha legenda! Um lugar! Vem para onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora vai! O que é isso? O que é isso? Os lindos! Eles não podem lhe dar! A senhora vai! O que é isso? O que é isso? Vem para a senhora! O reino Luan e o Leocan! Os lindos do leão! Eu tenho medo! Minha alma está aflada! Os lindos! Para a senhora! Os lindos! Lembre-se de seus gols! Rapidamente! Pegue-se de seus gols! Os lindos! Os lindos! Os lindos do leão! Estão esperando os outros! Para a senhora! Para a senhora! Para a Peitonia! Fulte! Perde-se! Vem para a senhora! Os lindos do leão! Pronto! Eu estou com ele! Pronto! Volta o enroque! O que é que você disse? Rápido! O Reino Lua e o Leocardt! Estou saindo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que se compreorar, né Matheus? Hummm... Esse chameu está longe do teu jogador, você imagina? Aglomera aí que eu vou jogar mais um raio E você pode mirar... Trouxe um pouco mais aí, cada volta Eu pensei em matar a gente, né minha filha Estou preparado para a batalha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com alegria! O que é isso? 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 Qual é ação? Ainda não apareceu o caveiro aqui, velho. O cara é insistente. Está tendo uma festinha aqui em baixo? Vai! Ficou-se no entorno. Os eis que se torne. Ficou. O que você quer? Vai, vem! Ficou-se no entorno. Para o destino! Para o destino! Nós somos os inimigos! Pega a distância! Pega a distância! Pega a distância! Pega a distância! Protegue os britânicos! Pegue a terra! Cuidem-os! O que você quer dizer? Pelo menos! Para minha senhora! Nós lutamos pela Bretonnia! O que você quer dizer? Nós lutamos pela Bretonnia! Os inimigos são fortes! Para os inimigos! Para os inimigos! Para os inimigos! Pega a distância! Estou esperando! Para os inimigos! Toque! Sobrem-os! Por que você vem! Para o destino! Ele se torna! E os inimigos! Você pode atirar... Tem muito mago lá dentro, velho. A gente tem um alvo decente pra você atirar aqui, velho. Falou, Legião. Bom descanso aí. Valeu pela presença. Mandar o buff kicker que já tinha. A gente tinha que jogar esse buffo faz tempo. A imagem tava quebrando, hein. Esta imagem já tava quebrando, velho. A imagem tava quebrando, hein. Todos esses. Um lado da frente. A minha palavra é ontem. A liga na frente. A gente vai fazer umas táticas milenárias de deixar o portão aberto para o poder quebrar. A gente vai fazer umas táticas milenárias de quebrar. A gente vai fazer umas táticas milenárias de quebrar. A gente vai fazer umas táticas milenárias de quebrar. A gente vai fazer umas táticas milenárias de quebrar. A senhora protege-me! Pegue aqueles comandantes que atacam seus filhos! Você procura o favor da senhora. Continua extremamente empolgadão. O par... Flâmula Lichetano. O emblema dessa bandeira é antigo e deu aos olhos de quem o vê. A única que aqueles que caminhem diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Orc e Sida. Os esforvagens pele-verdes não merecem piedade. Merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Conquistou vitória sobre os pele-verdes várias vezes. Liberança mais cinco. Ao dar contra a pele-verde. Tá? Hum... Vamos bufar agora, Luen. Ataque corpo a corpo. Lâmina mortal. Uma lâmina mortal é especialmente letal nas mãos do Simestre da Morte. Homicida e Algos. Você pode colocar aqui mesmo, tanto faz. Você... Ahn... Mentor. E força da arma. Ahn... Um desferidor. O tamanho do seu poder pode dilacerar seu oponente, cortando e pulverizando até que para ele o único fim possível seja a morte. É, eu vou demolir essas paradas aqui que depois eu vou passar para Midland, né? Fazer esse favor para eles aí. A luz da lâmina. Minha força e a sabedoria são suas. Eu vou lá. Ahn... Perdeu um cara ali, mas tá de boa. O voto concluído. Seu irmão pôs os pés na ilha e já vi uma emboscada a sua espera. Um homenante vampiro chegou lá pouco antes de você e estava promovendo um recrutamento ao reanimar tripulações mortas, cujos cadáveres apodreciam nas praias. Após ter voltado sobre os treios mortos do rio, sepilhou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida coletou todas as riquezas contidas na ilha. Se a lâmina quiser. Vamos lá. Não! Estou envolvido por um bolo. Quem atende a minha frente? A bendição da lâmina seja em você. Põe a benção da dama. Você sabe quem eu sou? Ahn... pode colocar aqui e... Minha reputação procede. Suporgo da corrupção. É... o último voto. Bom, acho que Costa dos Vampiros, né? Já tá aqui do lado. Tem várias opções. Tem várias opções. Tem várias opções. Minha força e sabedoria são suas. Eu vou te abençoar. Tem um tesouro aqui embaixo, velho. Vai ser assim. Eu poderia ir pra cima da Silostri aqui. Eu disse... não! Não! Você sabe quem eu sou? Não! Não! Protector do Reino! Eu acho que não! Minha reputação precede-me. Vem vindo... Cheio de mais escudeiros. Mais anti-grande. Arqueiro. Tem esse daqui. Inclusive você pode sair do cavalo, velho. Porque eu falei que vai deixar você desmontado. Morteiro pra gente é o melhor dos problemas quando brigando com Kaiser. Um exército cheio de cavalo. Se a senhora o deseja... Se a senhora o deseja... Campeão da senhora! Você sabe quem eu sou? Minha reputação precede-me. Bordelô. Vamos fazer o altar de manã aqui. Os bretonianos que veneram o vingativo deus do mar devem fazer esse segredo. Pois em alguns lugares só pronunciar o seu nome pode significar execução. Piedade mais 35 por turno. Corrupção entre províncias adjacentes menos 3 e corrupção menos 4. E pode melhorar a guarnição. Montanhas. Vamos melhorar esse daqui. Cláudio de Leonese. Questing Knights. Ah, tem que ser nível 7 superior. Por isso que ele não apareceu. Os errantes mesmo. Vamos melhorar o arsenal aqui pra gente ganhar armadura. O sal. Mina de salmoura. Depósitos com maior abundância de salmoura necessitam de mineração mais intensa. Ou seja, mais posses ficavam ainda mais fundo. Eita. E aqui pode colocar... Esse aqui dá dinheirinho também, o Boticário. Vamos fazer esse daqui, velho. Abrigo um antipeste. Sente algum mal-estar? Nossa, essa é uma das grandes. É melhor entrar logo. Vamos fazer esse daí. E mais um turno que eu não fiz. O Marco aqui, né? Eu tinha 28 mil pra gastar e não sobrou nada pra isso. Acontece. Ok. Ok. Você só tem mais essa cidade aqui, né? Sucesso. Eu sou o sangue de Gilles. Ixi, meia noite e meia já, velho. Uma hora eu paro. Não vou te falar que uma hora eu paro, que pode ser uma hora, uma hora mesmo. Ou uma hora, sei lá, dez da manhã. Brincadeiro, lógico que não vai ser. Tem que trabalhar. Sim. . 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 dormir, senão no outro dia, nossa, eu acordo destruído, velho, porque quando eu ia viajar com a minha família, né, normalmente o que eu fazia? Ah, antes do dia de manhã, aí eu falei, mano, vou virar a noite, foda-se, a viagem é o quê? Duas horas, três horas, virava a noite, acordava na viagem e dormia a viagem inteira, melhor coisa, que é um saco aquela estrada, né, pelo menos quando eu era criança eu odiava, hoje em dia até que é ok, ainda mais se eu estiver dirigindo. Interceptação subterrânea, enquanto eu não vou pegar não, porque senão você vai querer matar meu carinha, em outras circunstâncias eu pegaria. Meu cara foi lá pra cima, achei que ele ia descer pra cidade dele aqui, então tá bom, né. Tá, acho que já dá pra passar pra Middenhaim nessa cidade, eu vou aqui pra Crudenwald. Não tô vendo ninguém aqui do Festus. Putz, eu poderia libertar, nossa, liberdade, cheio da cavaleirismo. E agora, a gente liberto? Ela vai libertar como eu vou assá-la, né, então eu não vou libertar. Tá. Vitória de campanha curta completa. Eu sinto que eu não fiz nada, mas aparentemente tá bom o jogo. Se você tá falando, Middenhaim, vamos passar pra Middenhaim. Ok. Os senhores senhores vêm para parliar com o Império, nesta fina Orban-Targ. Acredito? Depois que eu sair daqui eu passo pra ele essa cidade também. A Dawn Hard. Os caras não quiseram atacar, velho. Ah, então nesse caso, dá licença. Você tem algum voto de você. Você vai até subir de nível, né? Lord. Valiante Lord. Armado em fé. Forra Bretonha. Vai estourar essa da mulher aí, velho. Quer correr pra onde? Não tem pra onde correr. Salvador. Lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação de última hora. As lendas são reais. Obedido a prestar reforço a um exército aliado. Cavalarismo mais 2 por turno. Velocidade de investir mais 10% para o exército. Bom. Sereia extinta. Atenção. Me escuta, cambada. Ela partiu pro baú de Stronfels. E tomara que nunca volte. Aquela arpia. Derrotou o Silostra Barbata Nefasta. Reserva de poder dos ventos de magia mais 15% para ela aumentando para o exército. sua chance de derrubar a base de magia menos 5%. E estandard da navalha. Os regimentos ou hordas que portam a estandard da navalha rasgarão o armador do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Beleza. Da essência é da large. Me passas, galera. Minha força e sabedoria são suas. Para agora, sim. Muito bem, se você for assiste. Vou te dar um pouco de medo. Vamos colocar ataque corpo a corpo. Para a maga, a gente coloca evasão. Muito bem, se você for assiste. O mestre das lâminas E... É o Bufar o escudeiro, né, Leon? Ordem do Graal Voto eu tô fazendo, pô Maga não tem voto Esse herói customizado não tem voto também O único que tem voto é o Paladino, eu acho O dele eu não peguei mesmo Vamos pegar o de... Esse daqui Não dá muita coisa, mas... Deixa eu até colocar o do outro Paladino também, né Tenho dois Minha força e sabedoria são suas Minha força e sabedoria são suas Grande Pátio A cadeira do Duque de Artois É localizada dentro da Floresta de Arden Como resultado disso, o assentamento O... Caraca, como é que é? A cadeira do Ducado É... Ah tá É a única cadeira do Ducado que está fora das muralhas da cidade O castelo em si É um lugar substancial Tem um... não Tem um... Nossa, pedra todo é muito Paranã Tá, o castelo em si tem um grande... Uma grande fortaleza substancial É... É um pátio grande em volta de uma... Cortina de... De pedra, de muralha, né Esse pátio contém a acomodação para muitos guerreiros O Duque encontrou a habilidade para recuar Depois de uma batalha sucedida É... Sendo vital na Floresta É... Assim, ele pode contar com grandes números de... Fidalguinhos aqui O grande número desses cavalos significa que o castelo precisa de mais suprimentos que o normal É... O fluxo de carruagens é quase constante Liderança mais 15 Reposição mais 15% Mano tensão menos 15% Para os Fidalguinhos montados E atacar corpo a corpo mais 8 O altar contra uma esfera para toda facção Sucesso Vamos fazer essa belezinha aí Que agora eu não esqueci Não, o Napoleão eu já peguei todos dele, eu acho, velho Falta só eliminar um senhor A glória da senhora seja em você Você sabe quem eu sou? Você, amiguinho Vamos pegar mais um desses de clava Que aqui, como eu falei, é um exército full... Full pé no chão, né Dois desse E... Na verdade, eu vou tirar esse daqui Vou pegar três catapultas Eu vou tirar esse cara aqui Acho que um desse aqui é bom, porque dá buff pra gente E... E... Mais uns dois poderes desses Se o cara chega aqui... Eu confio Que você tem uma bênção Eu vou te abencar Não pode ser feito Não pode ser feito Paladin Eu vou diminuir esse garrison Você procura, consul Fala Arthur, boa noite Fala Arthur, boa noite Zang sua voz é boa para dormir De nada Começava ainda uns cursos pra insônia, né King Luan Leonker Boa noite Você aí Que tem problemas Para dormir Já tentou ouvir uma voz de narrador de AM Às duas da manhã Enquanto ele joga Warhammer E repete frases do jogo Com método 100% aprovado pelos seus seguidores Aproveite hoje mesmo o pacote Zang Jão ASMR Dormir Onde ele irá fazer você viajar para a Terra dos Sonhos e conhecer o Sandman Pode mudar esse daqui Pode mudar esse daqui Pode mudar esse daqui Esse daqui também Fechou Fechou Você Deve estar dando uma pilhagem absurda também Eu vou te ajudar Meu Deus Meu Deus O que que ta acontecendo com a Bretonha? A Bretonha ta ganhando mais pilhagem que o Caos Meu amigo 36.000 Também tem esse aqui que aumenta 50% De tanto que eu pilei já Cacete Tô me lembro do Cavaleiro da Lua tentando não dormir Acho que eu não lembro dessa série Eu só assisti o primeiro episódio do Cavaleiro da Lua Aí eu dropei Porque depois que eu vi que a fase 4 tava um lixo Foda-se não vai levar nada isso daqui Fasaliza os Skavens Tá doido rapaz Aí ó Mais um que eu encantei com a minha voz Boa noite Ó que caiu na bait hein M descrição Eu prefiro Por um boob. Que zumbido é esse? Sei lá Ok É que o Alastar está indo pôr uma ali, nervoso para cima Puro do prazer está passando mal ali Rei Lu e Leonkir Honorable and duty A festa não voltou ainda, né? Eu vou fortalecer o garrison, true knight of Bretonnia Boa Eu não alcanço ali ainda, velho, então Acho que seria melhor eu ir pra... Pra Hergig Ou eu tento emboscar eles aqui, velho Você é um degenerante Pera aí que eu já volto aí em você, meu caro A glória da senhora seja em você Você sabe quem eu sou? Vamos bater nesse comédia Seu voto era derrotar alguém ainda com os vampiros, né? Tá feito Cadê, cadê, cadê? Em teoria, tá feito, né? Puta, tem que ser um senhor lendário, velho Não tinha visto, achei que era um senhor normal só Nesse caso, complica um pouquinho fazer essa missão Tem que achar a própria Silostra e bater nela Tem que achar a própria Silostra e bater nela Vamos botar habitantes inferiores Esse feitiço faz mãos deformadas e fibrosas emergindo do solo Arrastando o inimigo para um fim sufocante e claustrofóbico Ok, e tem mais pontos Cavalão do Verde Civil de Leve, gente Não me pergunte como Sim? Vamos colocar para você Você precisaria de umas artilharia também, velho Tira esse cara aqui Vamos pegar umas duas de fogo Sim? Aqui dá para a gente colocar agora Nada mais justo que fazer uma capela aqui, né? Afastar os cultistas da igreja A senhora é escolhida Por a luz da senhora Eu vou para a Harry Gamer Se demorar muito eles vão recrutar mais gente ali Eu vou fazer o que eu posso Aí esse é a Crudenwald e eu passo para vocês Honorable knights vêm para partilhar com o Empire Nesse fina Orban Targ Como você diz, senhor Strength and Honour Garneão A Valkyrie tá doido que eu vou matar a Valkyrie Sem condições Minha força e sabedoria são suas Vamos pegar Bônus de batalha A Lança Serp A Lança da Estremida permite ao portador atear fogo nos inimigos sempre que o nome do dragão abatido o Malefactor for proferido Possibiliza ataques de magia Bônus de continuidade de grande mais 3 Bônus de vestida mais 8% E todo mundo ganha frenesi Ah, pode... Se a senhora deseja Não sei o que aconteceu mas eu coloquei em marcha e toca a voo pra caralho Muito bem, eu vou No mundo Vou fechar a noite com estilo, pelo visto, né? Nossa... Travou tudo, velho Beleza, então O melhor jogo não crashou Tá bom no jogo, se tá me obrigando a dormir, eu vou ter que dormir então A magia sinistra que aconteceu aqui Como sempre O legal é que eu consigo fechar o jogo e tá tudo travado Meu Deus Meu Deus, velho Por que que tá abrindo a Steam, velho? Meu Deus Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Eu sou sorteado pra essas coisas, não é preciso, né? Sorteado na Mega Sena eu não sou Não consigo fechar meu jogo, gente Não consigo fechar meu jogo, gente Onde? Onde? Onde Nacie Era Amém. É gente, eu acho que não vai dar mais pra fazer nada aqui, vou tentar encerrar a live aqui, porque tá tudo travado, velho. Então se alguém tiver me ouvindo ainda, boa noite aí, até a próxima e falou, porque travou tudo de forma que não consegui mexer no meu computador, velho.